Uma empresa que atua no mercado de cartões de crédito há pouco tempo. Ela adotou a política de começar bastante devagar. Não ofereceu um limite muito alto para seus novos usuários, a maioria das pessoas. Elas reclamam que após usar o cartão, o seu limite continua o mesmo. Ou seja, o seu limite não altera. O cartão mercado pago pertence ao poderoso mercado livre. Decidindo andar no caminho diferente de seus concorrentes, ele adota um limite muito maior. O limite que a maioria dos cartões não costuma adotar. Contando com uma grande reserva de dinheiro em seus cofres, um grande capital social, muito dinheiro em caixa, eles resolveram dar um limite muito maior que a sua concorrência. Por isso é um cartão de crédito, o qual você irá ter um limite muito maior. O cartão oferece alguns recursos bastante interessantes, mas apostar nos melhores recursos para ganhar bastante clientes. Com certeza não foi a sua estratégia. A sua grande estratégia foi oferecer um limite muito maior que todos os concorrentes. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.